No comando de agora, a ra... Programa Medina Jassad, um programa polêmico e dinâmico. A verdade dos fatos, frente a frente com a realidade da vida, como ela é. No comando de Medina Jassad. No comando de Medina Jassad. Ok, senhoras e senhores, agora são dezesseis horas e trinta e dois minutos, dezesseis horas e trinta e dois minutos. Estamos iniciando mais um programa Medina Jassad, hoje onze de setembro de mil novecentos e noventa e seis. Técnico responsável por este programa, Alessandra Moreira, produção e apresentação de Medina Jassad. E atenção senhoras e senhores, a partir de hoje, nosso programa, já começando nosso programa, a partir de hoje, a presença, a partir de hoje, nós temos advogado, nosso programa, ok? Nós temos advogado, advogado criminalista, é isso mesmo, tá certinho? Você que quer qualquer orientação, qualquer dúvida, você quer tirar, nós temos aí o doutor Odilon, a partir de hoje, nosso programa. Você vai fazer o seguinte, você vai discar no trezentos e treze, trinta e cinco, dezessete, e vai fazer o seguinte, vai contar qual a sua dúvida, qual é o seu problema. E amanhã, ele responde para você, nos mínimos detalhes, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, tá aí, a partir de hoje, nós temos advogado no nosso programa, certinho? Você não vai pagar nada, é de graça, é só ligar trezentos e treze, trinta e quatro, zero, zero, e o doutor Odilon responde para você, com toda a certeza, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. São dezesseis horas e trinta e três minutos, quero falar aqui, Lava Jato Arrombado, o comerciante Donizete Araújo de Oliveira, de trinta e um aninho, chamou a polícia ontem, relatando que seu estabelecimento comercial, o Lava Jato Policar, rua Conceição das Alagoas, número setenta e oito, havia sido arrombado, tendo os ladrões subtraídos dos aspiradores, uma TV, um relógio de parede, e dois alto-falantes, os virginais que arrombaram a porta do Lava Jato, não deixaram pista que pudesse facilitar o trabalho da guardação da ERP, a trinta e quatro, oitenta e quatro, no sentido de identificá-los. Lamentável, lamentável, não é, senhoras e senhores?